Pessoal, vamos falar sobre a B3, a Bolsa do Brasil que está querendo implementar regras de diversidade, hein? É isso daí, tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter LGBT, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gilona Manteiga, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a B3, que é a Bolsa Brasileira, né? Antiga Bovespa e coisa e tal, Bom, ela está fazendo uma consulta pública, então olha só, uma audiência pública, então ainda não é uma regra determinada, é uma regra que eles estão estudando para regras de diversidade para lideranças das empresas listadas na Bolsa. Então o que isso quer dizer? A regra que eles estão querendo aprovar agora é que, a partir de 2026, as empresas listadas na Bolsa de Valores lá de São Paulo, na B3, elas vão ter que ter pelo menos uma diretora mulher e um diretor do que eles chamam de comunidade minorizada, que é pessoas negras, LGBTQ, alguma coisa, e pessoas com deficiência. Então, ou seja, vai ter que ter uma pessoa desse tipo mais uma mulher na diretoria das empresas para elas serem listadas na B3. Então se você tem uma empresa e não atende a esse requisito, a sua ação não vai poder ser negociada na Bolsa de Valores de São Paulo, né? E bom, eu não vejo problema nenhum com isso, a Bolsa de Valores de São Paulo é uma empresa privada, ela tem o direito de estabelecer as regras que ela achar melhor, por qualquer motivo que seja. Eu, sinceramente, como investidor, como usuário dos serviços da Bovespa, eu nem sou um grande investidor, não, uma vez eu comprei a ação, um negócio lá, e sinceramente nunca me empolguei, não. Mas eu, como cliente, mesmo que um cliente pouco comum, eu, sinceramente, prefiro que as ações deem dinheiro, eu não tenho interesse em saber o que as empresas fazem para conseguir um bom resultado, eu quero ter um bom resultado. Eu acho que o objetivo de toda empresa deve ser dar lucro. Sempre que você começa a colocar outros critérios, além de dar lucro numa empresa, você vai estar naturalmente, obrigatoriamente, reduzindo o lucro dessa empresa, o que no final das contas... Ou seja, se o foco não é só no lucro, então o foco não é o ideal para quem consome esse tipo de serviço, né? Mas, enfim, como eu disse, a B3 é uma empresa privada, ela pode fazer isso sem problema algum. Hoje ela é praticamente monopolista no Brasil, mas talvez até o fato dela fazer esse tipo de coisa, abra espaço para um concorrente. Eu acho que já está mais do que na hora de surgir um concorrente aí, a B3, uma outra bolsa aqui no Brasil, que negocie títulos também, e que talvez possa até fazer a propaganda dela do tipo, ah, olha só, aqui a gente não tem frescura não, aqui a gente quer só lucro mesmo. E eu entendo que muita gente vai preferir negociar papéis nessa outra bolsa do que negociar lá na B3, uma vez que você tem mais garantia de que a empresa tem uma boa rentabilidade, que o foco da empresa é o lucro, né? Então, assim, eu sinceramente, de novo, acho que eles têm o direito de fazer isso, não vejo nada de errado, não tenho nada contra também ter mulheres e negros na diretoria, acho que é uma forçação de barra, você está forçando uma coisa que deveria ser natural, deveria ser puramente meritocrática, e eu entendo que devido ao passado, ao histórico de machismo, você tem mesmo uma maioria de conselhos formados por homens brancos, é verdade isso, mas a forma de resolver isso não é fazer racismo ao contrário, é justamente você fazer, deixar a coisa naturalmente evoluir para isso daí. É o que vai acontecer naturalmente com o tempo, né? Fazer esse racismo ao contrário, forçar as pessoas a colocar gente em posição de poder, vai acabar fazendo com que muitas empresas simplesmente criem diretorias totalmente sem sentido, ou diretorias com muito pouco poder, só para colocar ali a minoria, ou a mulher, ou o que for, para tampar essa exigência, e na prática não vai ter feito de nada em termos de melhoria no quadro geral da coisa, né? Enfim, mas não é só isso, tá? Até 2025 seriam ter pelo menos um membro no conselho da diretoria e dois membros em cada grupo a partir daí, ou seja, até 2026 as empresas teriam que ter um membro que fosse uma mulher e outro membro que seria da minoria, das outras minorias. A partir de 2026 seriam dois de cada, ou seja, teriam que ter quatro membros de comunidades diversas aí, de mulheres e negros, né? Eu acho isso uma besteira, eu já conheço um monte de empresas que tem mulheres na diretoria, tem várias empresas no Brasil que são dirigidas por mulheres, eu acho que mulheres não precisam desse tipo de muleta para chegar lá, é uma política totalmente sem jeito, e pior, esse tipo de coisa começa a entrar num nível do tipo, quem é que decidiu? Por que uma mulher está acima de um negro, né? Ou seja, botou, a mulher tem uma cadeira, o negro tem que dividir a cadeira dela com um deficiente, com LGBT, repara como é que essas soluções, assim, de socialistas, de enjambrar uma regra aleatória, elas sempre diminuem a eficiência. É o caso do cálculo econômico que o Mises menciona. Você tem, na verdade, o cálculo econômico, ele é feito pelo capitalismo, pelas trocas voluntárias, pelas pessoas aceitarem comprar e vender livremente. No momento que você começa a colocar burocratas decidindo as coisas, ou controles externos forçados ali, você acaba destruindo o cálculo econômico, porque aí já não é mais o interesse das pessoas puro e simples, é uma regra aleatória, totalmente ineficaz, que você inventou pra isso daí, né? Enfim, reconheço o direito deles fazerem isso, mas acho ruim. Pior ainda é você ver que eles querem mais do que isso. Eles querem política ESG também. Vamos colocar política ESG, vai ter que ter todo mundo ESG pra estar listado na Bolsa. Olha a oportunidade pra concorrência, né? Agora, o que eu acho que é realmente preocupante é esse outro caso aqui. CVM também quer mais diversidade. Por quê? Qual que é a diferença nesse caso? No caso da B3, é uma empresa privada. A empresa privada faz o que ela quiser. Como eu falei, se ficar uma merda, alguém vai abrir uma outra Bolsa aqui no Brasil e começar a concorrer com a B3. É perfeitamente razoável fazer isso. E rapidamente tende a ganhar mais espaço, porque muita gente vai estar insatisfeita com essa política da B3, né? Agora, quando a CVM, que é um órgão do governo, resolve usar a violência estatal pra proibir ou pra exigir isso de todo mundo, aí sim você tem um problema mais sério. Porque aí você não tem concorrência. Virou uma regra que todo mundo tem que obedecer. Isso é o pior dos mundos. Isso é o comunismo, né? Estamos chegando ali, né? E daí, estavam falando que esse tipo de coisa não é uma novidade, é algo que está acontecendo. Olha só, lá nos Estados Unidos, os sindicatos de professores americanos fizeram um acordo com as escolas que, no caso de demissão, tem que primeiro demitir as professoras brancas pra só então demitir professoras negras ou minorias de lá. E, de novo, eu entendo o problema. De fato, devido à história de preconceito, há uma preponderância de professores brancos na rede de lá, mas eu acho que a solução pra isso é deixar o gap se fechar naturalmente. As pessoas, com o tempo, vai levar um tempo, infelizmente vai, mas vai chegar lá num momento de equilíbrio. Você fazer racismo reverso vai acabar prejudicando os alunos. Por quê? Porque o critério pra ter um bom professor deveria ser exatamente esse, um bom professor. Não interessa a cor da pele dele. Não interessa a origem dele étnica. Mas, enfim, foi o critério que estão fazendo lá nas escolas lá da Inglaterra, dos Estados Unidos. E aqui, olha só, a Força Aérea Britânica está fazendo uma... está parando, fez uma pausa na contratação de homens brancos para garantir maior diversidade, pra chegar nos níveis de diversidade que eles estão esperando lá. Inclusive, o chefe de recrutamento, ele pediu demissão em protesto. Aí, isso eu imagino porque é um motivo. É óbvio, você vai acabar tendo uma contratação não ótima de pessoas. Poderia contratar pessoas melhores, vai estar contratando outras justamente em questão da raça. Isso, no final das contas, cria um critério totalmente artificial e fora da realidade. De novo, o ideal seria a pessoa mais competente e não interessa a raça dela. Esse caminho que parece que muitas organizações no mundo estão seguindo é um caminho perigoso. Olha só como é que acontece aqui. Lá na década de 1970, as orquestras lá nos Estados Unidos decidiram usar audição cega. O que é isso? Quando você vai contratar um novo músico, você não vê o músico. Quem vai avaliar, quem vai dar nota ao novo músico que vai ser contratado não vê o músico, de forma que passaram a fazer as contratações justamente pra evitar preconceito. Se a pessoa fosse negra, fosse mulher, fosse homem, não interessa. Faz sentido. Numa orquestra, o que importa é a pessoa tocar bem. Se a pessoa toca bem, a etnicidade dela, o gênero, a orientação sexual, nada disso importa. Olha que coisa linda. Entre 1970 e 1993, de fato, aumentou o número de mulheres que era contratada nas orquestras. Porque, lembra, a gente está falando de 1970. Ainda tinha muito machismo na sociedade em 1970. Já estava começando a diminuir, é verdade, mas ainda tinha muito machismo naquela época. E, com isso, ainda tinha algum preconceito na hora de contratar mulheres. Então, olha só como foi bom essas audiências cegas. Ou seja, quando você faz o teste cego, sem ver quem é a pessoa. Só que agora, o pessoal woke está dizendo que, para fazer orquestras mais diversas, a gente tem que acabar com as audições cegas. Por quê? Porque tem que saber se o candidato é negro, é mulher e coisa e tal. Por quê? Porque tem que dar mais espaço para esse pessoal. Então, não é mais o critério. Você ouvir um bom som, você tem que forçar a gente, diversidade dentro da orquestra e coisa e tal. E isso implica, necessariamente, obrigatoriamente, em uma performance abaixo do máximo possível. O máximo possível seria contratando as melhores pessoas, independente da cor da pele dela. Se você tem um outro critério, se você tira essa coisa, o que você está fazendo é racismo ao contrário. Repara que, se você está querendo tirar, justamente, a audiência cega, você quer, de fato, contratar pela cor da pele ou pelo gênero, isso é racismo, não deixa de ser. Pode ser o que eles chamam de racismo do bem, para equilibrar as coisas, mas não deixa de ser racismo. Isso é um problema, porque isso, como eu falei para vocês, isso acaba reduzindo a eficácia do cálculo econômico na sociedade. No final das contas, a gente está caminhando para um buraco econômico por conta dessas medidas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.